Este é o local do nosso evento, dia 15 de agosto, às 11 horas da manhã, feriado, nós estaremos aqui, neste lugar. Vocês estão tendo aí imagens deste lugar, onde terão milhares de pessoas reunidas, clamando e buscando, através da cruz do Calvário, o milagre para suas vidas, o milagre para sua família, a transformação, a restauração. E deste lugar você vai levar o óleo da conquista consagrado no Templo de Salomão. Nós estivemos no Templo de Salomão, consagramos o óleo e você vai receber gratuitamente no dia 15 de agosto. É bom dizer para você que você não paga nada, nem pelo óleo, nem pela sua entrada aqui neste local. Inclusive, muitas igrejas têm a caravana, que você pode participar, vir com a caravana, daí do seu estado, de vários lugares. Você pode entrar aí no nosso website e encontrar o endereço mais próximo de você. Daí vai sair uma caravana vindo para cá, para o Ramamatsu Arena, no dia 15 de agosto. Nós vamos agora fazer uma oração, já consagrando este dia. Este dia como o dia da transformação, do milagre, para você e para a sua família. Vamos fazer essa oração. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor disse que onde pisarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor seria conosco. Então nós pisamos os nossos pés aqui, neste lugar. E que desde já este lugar seja consagrado, meu Deus. Cada assento, cada espaço desse local seja consagrado para que as famílias sejam transformadas. Para que as pessoas sejam curadas. Para que aconteçam milagres extraordinários. Quem chegar aqui, meu Deus, vai ter a conquista do que o Senhor deixou na cruz do Calvário. Então em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos a ti este lugar. Graças a Deus. Tudo está preparado para que você esteja conosco. Católico, evangélico, espírita. Você que tem ou não religião. Você é o nosso convidado. Aqui nós teremos uma cruz enorme. Onde você vai colocar o nome da sua família ou a fotografia do seu familiar ao pé dessa cruz. E nós estaremos reunidos ao pé dessa cruz, clamando. Clamando a Deus. Porque depois desse dia, pode avisar os seus vizinhos. Pode avisar os seus parentes. Pode avisar quem você conhece. Depois do dia 15 de agosto, a sua família vai ser outra. A sua vida, o seu casamento, a sua saúde será outra. Porque a partir do momento que você chegar ao pé dessa cruz, aqui nesse evento, aqui nessa concentração, você vai receber os benefícios do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Inclusive, uma das coisas que ele disse na cruz, aliás, a última coisa que ele disse na cruz foi, está consumado. Em outras palavras, está feito. E é o que vai acontecer. No dia 15, nós vamos dizer assim, está consumado. Está feito. O seu casamento transformado. A sua saúde recuperada. A sua vida abençoada. Nós aguardamos por todos vocês. Sábado, dia 15 de agosto. Às 11 da manhã. O evento Minha Família ao pé da cruz. Local Ramamatsu Arena, na cidade de Ramamatsu. Mais informações, ligue 053 413 1661.